Tá friozinho, bom dia pra nós, Fifio. Vamos de acordar, já tomamos um cafezão. Hoje é o dia de ir pro evento, vamos de metrô hoje pra aprender como é que faz. O hotel também disponibiliza uma vanzinha pra todo mundo ir, mas... Mas é a partir de amanhã. É só a partir de amanhã? Hoje é só pra nós, né? É só pra nós. Hoje é exclusividade, a Axis conseguiu uma credencial pra nós. Entrar no evento, tipo, antes de todo mundo entrar. Que a gente é meio que expositor. Ou seja, eu vou gravar conteúdo com a feira vazia. Com, mano, tudo lá, só que só nós vai ter esse acesso. Só nós, velho. Quem me acompanha no Instagram tá vendo muito mais coisa em primeira mão. Claro que aqui no YouTube eu vou trazer um conteúdo mais extenso, mais legal. Hotelzão aí, ó, fachada monstra, hotel italiano. Axis fechadão com nós, Marco, Fê, Dai. Todo mundo aí, feliz demais, mano. Nunca imaginei que ia fazer um bagulho desse na minha vida. Aí, Fifio, tiquetezinho do metrô e bora. Tem que comprar aqui, ó. Não tem... O Brasil também tem isso aí, de você comprar o ticket sem precisar pegar fila. Aqui também tá tendo agora, né? Maquininha aí, não. Na verdade, aqui nem tem a opção de você comprar com uma pessoa... Aliás, acho que tem sim. Não, essa aqui é um balcão de informações. É, então aqui, na Itália, pelo visto, não tem a opção de você não comprar a não ser pela máquina. Então, compramos o tiquetezinho aqui e partiu. Fifio, acabamos de chegar aqui, mano. Rofiera Milano. Aqui, viado, é o A&B dos sonhos, mano. Aqui é tipo um A&B. Pra quem mora em São Paulo, tem um parque de exposição chamado A&B. Que é lá que tem o carnaval de São Paulo. Lá que tem as feiras de exposição. Tá um sol do caralho. Devia ter trazido um óculos, né? Chegamos na feira aqui agora, ó. Esse aqui é o prédio de exposição. Como diz o Marco e o Fê, aqui é o A&B dos sonhos, mano. Então, vamos ver como é que vai ser. Tem feira aqui, rapaziada. Só pra vocês entenderem a exposição. Tipo, o ano inteiro, tá ligado? O ano inteiro mesmo, literalmente. Então, partiu. 365 dias por ano tem exposição aqui. Vamos ver o que vai ter hoje aí. Essa semana é a Semana dos Automóveis. Então, vai ter moto, carro também vai ter, né, o Dair? Será? Acho que não. Acho que não? Será que não é automóvel? Ai, pode ser. Pode ser, né? Vamos bom. A gente vai chegar e vai ver, né? Fio, Fio, só pra você entender. Moral, pai. Ainda tá começando aqui. Ou seja, todas essas pessoas que entraram aqui são tudo pessoas que estão trabalhando no evento. A gente tá como, tipo, uma credencial diferenciada. Ou seja, estamos aqui e ainda tá montando todos os estandes. Tá vendo, ó? Ou seja, nós vamos ter, tipo, a primeira mão da primeira mão, ó. Até a bike do bagulho já é diferente. Vou filmar só essa bike pra vocês entenderem, ó. Cê tá doido! Tô falando, velho. O bagulho é outro mundo, mano. Quem já viu essa marca? A Vod? Parece muito a NXR da Honda. Acho que é a NXR que fala, não. Aquela moto alta da Honda. Eu vou tentar achar uma foto dela. Muito parecida mesmo, mano. O design da moto formado. Mas parece ser mais legal. Vamos ver, né? Esse bagulho gringo, velho. É legal a gente ver. É legal a gente conhecer. Por quê, Fio, Fio? Ah, Dona, mas por que eu vou conhecer uma coisa que eu nunca vou ter na vida? Como não? E outra? Vai saber o que cada seguidor aqui assiste. Depende, mano. São 1 milhão e 800 pessoas aqui inscritas. Se uma pessoa que seja conseguir extrair alguma coisa daqui dessa feira, ter ideia, ter insight, mano, pra sei lá, pra futuramente construir alguma coisa diferente, pra criar uma marca, não sei, tá ligado? A gente não sabe, Fio, Fio. Então, mano, por isso que a gente tá aqui, por isso que a gente tem um canal, por isso que a gente quer evoluir junto, mano. Conteúdo, Fio, Fio. Aprende. Vamos, abre a mente. Pra que eu vou saber de carro? Você nem gosta de carro, mano. Não é assim. Nossa, tá vindo uma moto de pista ali, hein. Não pode, não pode. Aí, Fio, já caímos de carro na Suzuki. Será que já tá montado? Aí, ó, tá muita empilhadeira aqui dentro ainda, muita coisa. Tem que tomar cuidado até pra... Tranquilo, pai. Você tá trabalhando e nós tá aqui só de perreco, né? 650, gente. Ó, tem algumas coisas que tá coberta. Olha aquela de trilha, deve ser louca, hein. Nossa, o que será que tem ali debaixo daquela capa? Aí, pai, standzão da Axis em Milão. Tamo sem moral, hein. Cê tá doido. Tá montando tudo aqui, ó. Cê é louco, mano. Ô, tem uns capacete Axis aqui que não tem no Brasil, hein. Já tô... Já tô mordido, já. Ó, dos modelos novos lá que eu tenho lá, ó. Só que esses aqui não tem lá ainda, né, Dai? Não. Esses aqui é só pra quem é. Italiano. Só pra quem é. Italiano. Italiano. Mano, a feira perdeu o capacete. Mano, olha esse capa, velho. Mano, olha isso. Cê é louco. Tamo aqui no stand da Axis. O rosa com azul, não sei explicar. Ficou show, velho. Show, show, show. Ô, Marco, se vira pra trazer aquele pro Brasil. Cê se vira, tá? Se vira. Se vira. Mano, que... Me apaixonei, velho. Não é bom que cê já. Não, já vai levar o da stand lá, já arranca o da stand lá. Foda-se, vocês. Mano, brisa na SMV Augusta, viado. Caralho, mano. Ficou linda. Na verdade, a junção de cor, tipo, relacionada à Itália. Essa aqui é a junção de cor da Itália. Meu, fica... É animal, velho. Animal, olha. Olha a rabeta do bagulho. que chora? Nossa! Nossa, quem chora sou eu, fi. Louca, mano. Louca, 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 mano. Nossa, curtinha. Imagina esse bagulho no grau. Mano, imagina esse bagulho no grau, Fifi. E a bicha é bruta. Olha ali. Olha o tamanho desse banco. Caralho. Mano, o banquinho é muito pequeno, velho. Olha isso. É muito pequeno o banco, mano. Na verdade, não é a moto pra você andar em dois, velho. Isso aí não é a moto andar em dois. Não, não. Não é. Não é. É só pra ter o banco. Que ela é feita pra andar uma pessoa, velho. Cada um olha o que convém, né? Eu tô olhando a moto de viagem e comentando no banco com a moto de viagem. Ah, não. Caguei pra moto de viagem. A moto de viagem é bonita, legal, simpática. Mas esse negócio aqui, olha isso aqui, Dai. E ele comentando. Caralho, mano. Não dá pra levar levador. Não dá, não é feito pra ir. Olha isso aqui, Dai. Você senta aqui a bunda aqui? Isso é louco, não cabe. Esquece. Nem tem, na verdade, a pedaleira traseira. É, não. É uma pessoa só. É uma pessoa só. Aí, Fihio, essa é a novidade da novidade, ó. É como se fosse a nova, é a nova, na verdade, é como se fosse, não. É a nova Brutale, velho. Que é a mesma modelo daquela lá, né? Só que essa, acho que é a mais completa. Aquela lá tá sem o, olha a diferença de uma pra outra. RR. As motos estão vindo tudo nessa pegada, né? Tem que ter o RR agora, né? Não sei se é... Mano. Suspensão Wallis, pinça Brembo. Meu, na verdade, essas motos aqui, rapaziada, mano, são motos extremamente completas. O porquê que essas motos não pegam tão, tanto no Brasil? Eu, preços, provavelmente, né? Não sei nem... Eu não tenho nem ideia de quanto deve custar uma moto dessa aqui no Brasil, rapaziada. Deve estar na faixa de uns... Ô, Fê! Ô, Fê! Uma moto dessa no Brasil, a que zera, será que tá na faixa de uns 100 pau? Aqui, aqui, essa aqui tá em torno de 35 a 40 mil euros. No Brasil. No Brasil é uns 200 pau. 200 pau no Brasil pra vender uma moto dessas. Mas não tem, né? Não, nem, nem, não tem. É isso que eu tava falando. Não tem, rapaziada, não tem quem mexa, não tem peça. Sua moto quebrar, não vai ter que... Tá ligado? É uma moto feita pra ficar aqui. Italiano, tá ligado? O baguio é feita pra ficar na Itália, não tem jeito. Mas é uma puta de uma nave, velho. Ó a chave aqui. Ô Fê! Aí, ó. É nossa! É nossa, viado! Mano, se eu ligar os caras... Eu queria, eu queria dar uma ligadinha pra ver, mano. Será que... Bom, tem ninguém aqui perto? Meu, louca, louca, louca. Vamos ligar, Fê, Fio? Vamos. Virei o contato aqui, mas não aconteceu nada. Acho que deve estar sem bateria. Ô, Marco! Ó a nova R1, Fifio. Essa é a nova da nova da nova da nova. É a monstra. É a monstra. Fibra de carbono. Meu, deve ser muito leve essa moto. Deve ser muito leve. Olha a finura disso aqui, cara. Vamos lá. Inteira de carbono. Inteira, inteira, inteira. Fifio, essa é a moto. E essa moto foi usada recentemente, ó. Mano, será que é a do... Não, não é a que o Valentino usa, né? Cara. Fifio, eu não consigo nem comentar nem falar muita coisa. Eu tô apaixonado, velho. Apaixonado, cara. Apaixonado, mano. Aí, Fifio, essa é a do monstro. Essa é a do monstro. É a moto dele mesmo, mano. Mano, você é louco, a bunda do Valentino passa aqui, Fifio. Mano, não tô nem acreditando onde eu tô, Fifio. Caraca, a coroa é pequenininha, né, velho? Pequenininha pra final mesmo, ó. Olha, não, o bagulho é... Qualidade... Oxi! E o freio traseiro? Calma aí que eu não entendi esse freio traseiro. É que a gente que dá grau e a primeira coisa que a gente olha é o freio traseiro. Sim, sim. Ave. Mano, ele tá configurando ela pra deixar as luzes ligadas no dia do evento. Ela vai ficar só a luzinha ligada. E aí, mano, ele será que sabe de moto? Será que entende de moto, Marco, o cara ali? O cara pata aí, filho. O cara pata aí, ele tem que... Ele que criou a moto, ele que inventou, ele que foi o inventor dessa moto aí. Nossa, eu nunca tinha visto, Fifio, só nos vídeos, mano. Tem uns caras que empinam esse bagulho, você já viu? Essa moto, Fifio, só pra vocês entenderem, ela é incaível, mano. Ela é incaível. Ela não cai, mano, ela tem duas suspensões inteligentes e conforme você vai deitando ela na curva, ela vai estabilizando, né? Perde a graça um pouco da moto, né? De você andar de moto. Mas quem tem medo de moto, tá aí, ó, pronto. Uma moto de rodinha. No caso, ao contrário, né? As rodinhas ficam na parte da frente, não na parte de trás. A carona dela é bem inspirada naquela MT-09 Tracer, pelo que eu tô vendo, ela é bem inspirada mesmo. É dá, e amarra, né? Óbvio. Essas motos aqui, ninguém dá um real, Fifio, isso aqui é uma nota que vocês não imaginam, porque isso aqui é próprio pra isso. Pense, pense, pense e chora. Nossa, mano, o que é isso aqui? É um computador de bordo? Tem uma pá de botão ali, ó. Olha, botão, 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 vixe Maria. Não sei, acho que se eu pegar pra andar nessa moto, não sei nem andar, tipo, não sei andar, mas não vou saber usar as funções que ela tem, porque... Aí, Fifio, pra quem curte a marrinha, a Super Teneré, 2028, a mais nova que tá tendo no momento, mais uma Super Teneré aqui, né? Só que essa é 1.200, com as duas é 1.200. Eu não sei o que que muda, parece ser a mesma moto, eu não sou muito chegado em a marra, mas a do Valentino é a do Valentino, né, Fifio? MT10, essa não tem no Brasil, não sei se tem previsão pra chegar, né? O P só balança a cabeça, o P só balança a cabeça. Meu, desse bagulho deve ser bruto, hein? Quanto cilindro? 3 cilindro? 4 cilindro. Essa é 4, essa tem barulhão de nave. Essa aí, na verdade, ela veio até pelo design dela, você vê que ela veio pra concorrer com aquela S1000R, a S1000R, vem pra concorrer com a... Que mais? Moto Naked 1000 que a gente conhece. Ah, pelo design mesmo, ela veio pra concorrer com a S1000R, mas no Brasil não pegou muito não, não sei a partir de que ano que foi lançado, mas eu já tinha visto na internet essa moto tem um tempo. Mas nunca vi no Brasil, nunca tinha visto. Pela primeira vez que eu tô vendo ela aí, vamos ver o painelzão dela, como é que é? É digitalzinha, normal. Não sei o que você tá falando, não sei se o cara tá brigando, o cara não briga. Fifi, essa é a MT10, só que essa é o modelo mais completo, como se fosse... como se fosse a top. Então essa aqui, provavelmente, deixa eu ver, ó, a diferença dela já tô vendo de cara. Suspensão dessa aqui é Hollins, a outra ali não é Hollins. Provavelmente a pinça deve ser Brembo, ou não? Não, não é Brembo, mas o sistema de freio, eu acho que é parecido. O sistema de freio parece ser parecido, mas a pinça dessa pra essa muda um pouco. Essa moto tem mais fibra de carbono, essa aqui não tem nada de fibra de carbono. Mas no geral, cara, acho que não deve mudar muita coisa não. Pode ser que mude alguma coisa na cavalaria pequena da moto. Ó, escapamento, ela já vem com escape... Escape que é? A Kapovic, original de fábrica, mano. Essa aqui não vem com a Kapovic, original de fábrica, vem com o escapamento da Yamaha. Yamaha. Foda, né, Fifiu? Foda, mano. Foda. Isso aqui, Fifiu, só pra vocês entenderem, aqui é onde a gente tá, os caras do auto-esporte, o pessoal da Globo, só chega aqui amanhã, tá ligado? Quem tá aqui... Hoje, quem tá aqui é nós, nós tá na frente. MT 125, mano. Ó as ideias da motinha 125, velho. Motinha é um... Motão, olha a frente do bagulho, velho. Mano, essa moto é 125 cilindradas, vocês tão entendendo isso, velho? Mas não tem como, mano, essas motos não conseguem mercado no Brasil. Quanto que vai chegar na moto dessa lá? Ainda mais que é bonita. Lá no Brasil, Fifi, tem a questão do... da moeda que é desvalorizada, tem a questão do imposto, mas tem a questão do brasileiro, do vai que cola, ele vê a moto, ah, bonita, o brasileiro vai pagar aí 20 pau nessa moto, 30 pau. Põe 30 pau uma moto dessa, 125, como é que você vai comprar? Nossa, linda, 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 mano. Tô até plástico no pneu pra não sujar. Uum, uum. Aí, Fifi, é só a nova Tiger 1200, mano. Aqui, ninguém viu, ninguém nem sabe como é que é essa moto, Tiger 1200, ano 2020, mano. A novidade da Tiger, ó. Aqui tem tudo, ó. Cê é louco! ó o painelzão dela, ó o painelzão dela, digital, tudo digital. Mano, a traseira tá igualzinha, mano, mas a frente ficou diferente, colocaram, deixaram uma pegada nela, pegada mais recente, de LED, né? Trouxeram ela no LED, mano, nossa, os milhazinhos parece que já veio original de fábrica, ó. Não precisa mais instalar. Pra quem curte Tiger, tem um prato cheio, ó a outra aqui, pretona. Ela, ela quando é desligado, fica bem parecida já com a outra, né? Mas, linda, 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 linda. Olha essa aqui, verdinha. Gostei da verdinha, gostei mais da verde e da azul, do que da preta. É que o verde, esse tom de verde combina com o design da moto, né? A moto é como ela tem uma pegada mais, mais de terra, mais, pá, viagem. A cor verde simboliza muito, né, mano? Ficou legal. Só tá empoeirado, Ave Maria. Ó, branca, mano. Uma brancona, que louca. Olha ali, ó. Ó o painelzão dela, como é que é, Aqui é como se fosse um demonstrativo, ó. Ali marca as marchas, Primeira, neutro. Aqui é a parte de velocidade, marcador de combustível, farol alto, baixo. Aqui provavelmente é as luzes do sensor, Já tô vendo aqui a BS. Aqui, ó. Ficou bem parecido com o da... É muito controle, cara. Aquecedor de manopla, farol alto, farol baixo, seta, buzina, isso aqui eu não sei o que que é. Ah, é funcionalidade do painel. Olha o botão de liga e desliga da moto, que loucura. Lindo. Aí, laranja, eu nunca vi, hein, mano? Nunca vi, cara. Aí, Fifi, essa aqui é a Speed Triple, né, aquela 1050, aparentemente não mudou. Na verdade, ela só... se atualizou, né, mas mudar, mudar mesmo, você vê que não mudou a traseira, bem parecida, é claro que mudou alguma coisa no design ali e tal, eles arredondaram ela mais, mas, assim, não mudou muito, se você for ver, é a mesma moto, tá ligado? Não teve nenhuma novidade, assim como a Street Triple também, você vê que é a mesma moto, não mudou nada, provavelmente o painel, o painel é diferente, né, que tá digital, os dois painéis, ó, o outro painel ali também é digital, ó. Eu não lembro, o outro painel até onde eu me recordo, não era digital, tá ligado? ou se era, ele não era 100% digital, me corrijam se eu estiver errado aí na descrição do vídeo, por favor, demorou, Fifi? Na descrição não, nos comentários. Moleque, playboy, porque do sexo canal, nanananananana, da Dukatia é muito lã, ah, véi! Caralho, Fifi! Ah, que vai ficar girando, vai ficar duas modas ali, eu acho. Sim. Panigale V2, essa é a monstra da monstra, Fifi, uma dessa aí, no nosso país, essa aqui no nosso país nem vende, isso aqui é impossível, de alguém, lá no país, mano, é muito dinheiro, quanto será que tá, Fifi? Uma dessa, quantos euros será que tá aqui? uns 30 mil euros, 30 mil euros? Lá no Brasil vai chegar o quê? Uns 150, 200 pau? mas é linda, hein? Ah, tô vendo. As D4. Sim, aqui tem a asinha, né? Que é a de pista, ela é a réplica da pista, né? É a rua pista. Nossa, olha a Lívia, é que não dá pra chegar lá, ó, tá com a faixa aqui, Fifi. Hoje não dá ainda, ainda tá montando. Sim, mano, ela é mesclada, parece que tá com fibra de carbono, meio não é, ó, olha o tanque dela. Nossa, olha aquela Ducati que vai vir em lançamento, essa aqui eu nunca tinha visto na vida, ó, aquela ali que tá girando, tá vendo, Fifi? É como se fosse a Panigale, eu acho que é a Panigale Naked, mano. Aí, Fifi, a Diavel Zona Nova aí, ó. Essa moto aqui, né? Essa moto aqui no Brasil pegou, tem bastante no Brasil dessas motos, Diavel. Muita moto, muito cara que gosta de moto grande, tem medo de roubo, no Brasil o pessoal costuma comprar essa moto, mano, Diavel, é uma moto bruta, anda bem, curva bem, o índice de roubo dela é baixo. E linda, né, mano? Eu gostei. A S1000 2020 aí, ó, é, ela mostra. Ó o farolzinho dela, que lindo, e aqui é o ledzinho que fica. A cara dela parece, aqui, ó, esse, o entorno dela parece o da S1000, antiga, só que ela, como se estivesse sem o farol, tá vendo? E o farol dela veio aqui pra baixo, no caso, onde seria o duto, ah não, o duto de ar dela é aqui no meio, ó. E essa aqui é toda de fibra. Provavelmente essa moto aqui é inteira personalizada, acho que eles fabricam carenagem, tudo de fibra de carbono, todas as motos que tem aqui, ó, tem fibra de carbono, essa empresa aqui, ó. Silberg carbon, é isso mesmo, eles só fabricam carenagem de fibra de carbono, ou seja, eles compraram essa moto aqui, zero km, inteira original, e montaram ela com fibra de carbono, tá ligado? Aí, ó, iceberg carbon, a, a fábrica é disso. Aí, ó, mano, até o produtor de corrente de fibra de carbono, cara, até o eliminador de fibra de carbono. Meu, deve ser muito leve essa moto, rapaziada, só pra vocês entenderem a diferença da fibra de carbono pro plástico normal, é o peso, tá ligado? E a resistência, a resistência também, né? A outra de corrida atrás. A fibra de carbono é mais resistente, né? Sim. É mais resistente, é mais resistente e mais leve, mano, olha que bagulho louco, né? Muito mais leve, tudo, mano, tudo, até os sliders de fibra de carbono o cara fez. Foda. Imagina, ô, Marco, imagina o maquinário dessa fábrica. Mano, comprar uns bagulho aqui de fibra de carbono, tipo assim, tem coisa, isso aqui, rapaziada, só pra vocês entenderem, isso aqui não existe no Brasil. Se eu quiser comprar uma carinha de fibra de carbono da minha S1000 no Brasil, eu não acho, só que só tem aqui, tá ligado? Na verdade, é saber, que no Brasil você já não acha, já começa pela moto que você já não acha, e tem uma de pista aqui, olha. Olha. Olha, rapaziada, é bonita, né, mano, a bicha, né? Nossa, é imponente, mano. Mas a junção de cor, eu sou, eu sou tarado por vermelho, rapaziada, acho que o vermelho, o vermelho e branco, olha, vermelho e branco e azul, é as minhas cores, mano. Eu sou tricolor, não tem jeito, Fifi, eu. se essa moto fosse branca, ela seria mais bonita, né, como a fibra de carbono, normalmente, é sempre puxado pro preto, então, mas ficou linda, hein, mano, puta que pariu, eu chorei nela. Mas essa aqui não é a top, não é a suspensão Rollins, não é o freio Brembo, a outra ali de pista, deixa eu ver, também não, mas, muito linda. Olha ela aí, Fifinho, twinsada, twin, 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 twin. E Fifio, ZX10, a monstra, R1, a monstra, Ducatona, Panigale, V4, mano, aqui é só, e a CBR, a nova, a monstra também, parece ser a menos, a mais enxutinha, né, e por incrível que pareça, essa é a que tá dando mais trabalho pra geral aí, no Superbike eu não sei, mas pelo menos no MotoGP é sempre a Honda, não tem jeito. E a famosa S1000, a nova, né, Fifio, a monstra, mas ficou, mano, esse stand aqui do Superbike tá louco demais, mano. Olha, primeiro pedido de comida que eu fiz sozinho, mano, pedi uma cotoleta, como eu falei, eu quero uma cotoleta e Pepsi. Ficou tipo italiano mesmo, vamos ver aqui esse baguinho. Bom, bom, hein? Hum, é bom? É o... Muito bom. Faltou um ketchupinho só. Olha o Juliano, olha o Juliano tentando falar italiano, vai, vai, continua, não finge que eu não tô aqui, vai, finge que eu não tô aqui. Eu tinha entendido que ela tinha falado, não fala por causa da língua, que ela queria esquentar. Então, prezão lá. Que era o quê? É? Ok. Aí, ó. Era Coca-Cola, mas... É, Coca-Cola. É, Coca-Cola. 50 e pensou de si. Manca português, não me sou. Não me manca. Eu falei de esquentar. Você tá rindo do quê? Você entendeu o que ela falou? Ela queria esquentar. Ela queria esquentar, eu queria cru. Ah, entendi. Mas não te pranque. Ela falou que fala todas as línguas do mundo, menos português. Ah, entendeu. Caio, tá vendo? Eu tô zica, eu tô zica no italiano. Aí, Fifi, essa é... Mano, olha essa, Africa Twin, Fifi, do céu. Tricolor, mano. Eu gosto, eu amo o tricolor, é minha queda, mano. você tá doido, mano. Que linda, 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 linda. Nossa. Essa sim, Fifi, olha a diferença, mano. Lembra da outra pretona que eu filmei? Olha essa moto aqui, mano. É outra moto, é outra moto, outra pegada. Como eu disse pra vocês, a gente tá aqui, tipo, antes do evento em si começar, tá todo mundo montando, tá vendo? Tá tudo praticamente vazio. Eu trouxe tudo que eu consegui de material exclusivo, só pra lembrar você, nem no auto esporte, nem no lugar nenhum do mundo saiu esse material que tá saindo hoje aqui no canal. Então, mano, conta com o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Mano, agradeço muito a cada um de vocês que estão inscritos no canal, que estão comigo, que fez tudo isso aqui ser possível, mano. Tamo aqui na Axis, mano, em Milão, surreal, não tem nem como falar pra vocês a sensação que é estar aqui, não tem nem como falar pra vocês a... Mano, a magnitude que esse canal tá se tornando e tá trazendo de conteúdo, rapaziada. Isso aqui, mano, eu tô trazendo a experiência como se você estivesse aqui, mano, pessoalmente. Então, sinta-se, velho, privilegiado, mano, de verdade, porque nenhum youtuber no mundo, nada, nenhuma televisão, nada trouxe esse conteúdo exclusivo pra vocês. Amanhã, começa a feira, vou trazer mais conteúdo, vou fazer teste ride, moto, vou rodar tudo. Então, vou trazer mais conteúdo. Hoje tá sendo um conteúdo extra exclusivo. Amanhã vai ser mais exclusivo ainda, que amanhã vai ser o dia aberto pra imprensa, vamos chegar aqui cedo e trazer tudo que vai ter de novidade aqui em primeira mão também, demorou? Então é isso, tamo junto, amo todos vocês, fiquem com Deus. Axis tá com nós, fechadão, mano, só capacete louco. O Marco já se lascou, que eu já falei que tem uns dois aqui que ele vai ter que fazer, mandar pro Brasil, que é esse aqui. E esse aqui também eu gostei, e o da piranha lá. Aquele da piranha ficou muito louco, mano, brisa no da piranha. Muito louco, ó. Então eu já falei pro Marco, Marco, se vira, se vira. Então é isso, fio, tamo junto, beijo no coração. My friend aqui, Hey, my friend. Aí, ó, é nóis, tamo junto. Falou.